Eu sou Raul Justiolores, convido a todos que ainda não se inscreveram aqui no canal que se inscrevam, que espalhem o link, porque arquitetura, cidades, urbanismo merecem muito mais audiência. E hoje a gente vai falar de um tema que ainda provoca muita polêmica nas cidades brasileiras, nas grandes, sobretudo, que é os arranha-céus, a chegada deles. Que cá entre nós, eu que conheço bastante do mundo afora, no Brasil temos bem poucos, mas esse é um tema para tratar com o arquiteto Luiz Henrique Bueno Villanova. Ele é gaúcho, ele é sócio do escritório Ideal, e fez o seu mestrado sobre um panorama dos arranha-céus pelo mundo e está fazendo o seu doutorado sobre os arranha-céus no Brasil. Eu queria começar a saudação aí de boas-vindas para o Luiz Henrique, já perguntando por que no Brasil os arranha-céus não parecem bem-vindos. Oi, Raul, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão polêmico, principalmente aqui no Brasil. Ele é polêmico no mundo todo, mas no Brasil parece que tem uma pontinha especial. Então, no Brasil, porque é tão polêmico no Brasil, é engraçado isso, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo na minha pesquisa, houve uma ruptura a partir dos anos 60, 70, do arranha-céu no Brasil que causa espanto nas pessoas, que deixou de ser aquele arranha-céu agradável, como a gente conhece inúmeros exemplos, para ser um arranha-céu que causa espantos, aquele arranha-céu que a gente conhece, que é bastante discutido, que não gera densidade, que é isolado no lote, que é só para famílias, para apartamentos gigantescos. Então, eu acho que se vai por aí esse aspecto, também juntando aquela questão de que o arranha-céu significa poder e etc., vai por aí essa grande rejeição que tem aqui no Brasil do arranha-céu. Mas o centro de tudo é a da verticalização brasileira, essa mudança que houve nos anos 60 e 70 da verticalização brasileira, dessa maneira de se construir e projetar arranha-céus por aqui. Então, você acha que a qualidade arquitetônica, ao piorar, fez com que as pessoas fossem mais refratárias às arranha-céus? Ou, cá entre nós, qualidade arquitetônica não é algo que esteja aí no cardápio, na pauta da sociedade? Sim, exatamente. Enquanto o Brasil, a gente fala muito pouco sobre a qualidade arquitetônica. É muito pouco explorado o que é bom arquitetonicamente, quais são as tendências. Muito se vê, eu vou viajar, vi coisas maravilhosas em outros lugares e eu quero trazer para cá. A gente acaba não dando bola às riquezas arquitetônicas que o nosso país gerou. E gera, gera até hoje em dia, que é entre nós, a gente está numa tendência boa. Mas, sim, e não só aspectos de estilos arquitetônicos, como aspectos projetuais também. Porque arranha-céus que a gente vê, e ninguém se importa, inclusive fala bem, ele tem um térreo agradável, ele está conectado na cidade, enquanto os de hoje em dia, que se falam mal, são completamente isolados. São completamente isolados, são como realmente uma escultura na cidade, o que acaba gerando encantamentos de um lado e rejeições de outro. Fica 50 a 50. Aliás, quero já aproveitar, ainda mais que você é sulista, para te perguntar de Balneário Camboriú. Porque Balneário tem, de fato, uma concentração de arranha-céus que nem São Paulo ou Rio de Janeiro tem. Mas uma boa parte dos arranha-céus de Balneário tem comércio no térreo, loja no térreo, e não são tão isolados quanto, por exemplo, os da Barra da Tijuca. Ou seja, mesmo estando numa cidade tão compacta quanto Balneário Camboriú, eles ainda são muito criticados. Por que eles? Sim, exatamente. Balneário é um caso bastante curioso. Eu acredito que houve essa demanda por arranha-céus que poucas pessoas sabem que Balneário Camboriú é um dos menores municípios brasileiros. Ele tem, em questões de área, acho que é o segundo menor. Então, na sua maneira de preservar algumas reservas naturais, praias naturais, ele acabou concentrando tudo naquela grande baía que existe lá, todas as edificações ali. E, claro, que os mais pertos da praia demandam mais valor, demandam mais potenciais, acabaram construindo e se aproximando tudo da praia. Bom, poderia, por leis ou não leis, proibir e que fosse para trás? Poderia, mas não houve e está tudo concentrado ali. E é engraçado que existe esse pré... Vou chamar de pré-conceito de Balneário Camboriú, porque depois que tu vai pra lá, tu visita a cidade, tem todas as qualidades urbanísticas que a gente está procurando numa cidade. Tu consegue fazer bons deslocamentos a pés, de bicicleta, é comércio na rua, como tu mesmo falou. A questão é que a aparência dos edifícios lá são gostos meio duvidosos, digamos assim, daquilo que eu estava falando, de pessoas que viajam para fora e querem implementar aquilo no Brasil. Provavelmente, se fosse todo aquele nosso estilo brasileiro, de brises, vegetações, teria outra conversa em Balneário Camboriú. Claro. Ou seja, a arquitetura kit, ou muito derivativa, ao chamar o gosto, pesa contra a imagem de Balneário Camboriú, mas é bom lembrar que Trancoso, por exemplo, que todo mundo ama elogiar, é um lugar onde boa parte dos turistas e moradores têm que andar de carro para tudo. Então, Balneário, com aquele monte de prédios numa pequena praia, afeta, agride muito menos o meio ambiente do que Trancoso e outras praias ricas do Brasil, que são feitas para poucos. Isso parece não incomodar a nossa intelectualidade. Com certeza. E é até engraçado deixar como provocação assim. O que é melhor para uma cidade? Uma arquitetura contemporânea brasileira, aquela que a gente gosta de ver, com brises, madeira, lajes planas em concreto de um edifício completamente isolado no lote, ou um edifício Dubai, com comércio no térreo agitando a cidade? É difícil de responder a essa, né? É bem difícil. Eu queria te perguntar, como você falou aí da questão dos terrenos, eu tive em João Pessoa recentemente, adoro o Jampa, mas, de fato, o bairro do Altiplano, por lá, é uma espécie de Barra da Tijuca, com prédios muito altos, isolados e sem comércios no térreo. Eu sei que parte da elite brasileira mistura segurança com status, então, muro alto, carro blindado, acabam sendo sinais de status, mas também a nossa legislação, muitas vezes, pede terrenos imensos para você poder crescer em altura. Você podia explicar um pouquinho essa questão? Porque, às vezes, o arranha-céu não adensa, qual é essa questão aí legal e se existe alguma boa prática que permita crescer sem ter que ocupar um terreno imenso? Sim. Para essa resposta, é quase um convite a fazer as pessoas caminharem pelo centro de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, onde a gente vai ver um monte de edifícios altos sem recursos, ocupando quase 100% do lote. Isso, sim, que daí gera dançamento. Edifício Itália, por exemplo. Edifício Itália. Dando um spoiler da minha pesquisa, é a cara do arranha-céu brasileiro. Claro. Mas, exatamente, o que acontece é que quando os potenciais... Da década de 60, 70, os potenciais construtivos, ou seja, aquilo que é permitido construir no terreno, eles caíram um monte, decaíram. Onde você tinha potenciais e podia construir 20 vezes o terreno, hoje em dia é 4 em Porto Alegre, o máximo é 3, com inúmeras compras e burocracias, senão o padrão é 1,6. Não passa de 10. Dificilmente em alguma cidade brasileira passa de 10 esse potencial. Você podia dar uma explicadinha, porque, felizmente, este podcast atinge mais públicos, inclusive os leigos. Então, esse potencial 10 é quando você tinha um terreno de mil metros quadrados e você podia colocar em cima dele 10 mil metros quadrados de área construída. E, hoje em dia, como é isso? Hoje em dia, por exemplo, em Porto Alegre, o médio da cidade é 1,6. Ou seja, antigamente, o nosso maior edifício chega a 20. Hoje em dia, a gente pode construir uma vez e meia o nosso edifício mais alto da cidade, por exemplo. Ou seja, apelando aqui para a matemática comum, a mesma quantidade de metros quadrados para escritórios que você podia fazer em Porto Alegre nos anos 60, hoje você tem que fazer 15 prédios ocupando o mesmo... Ou seja, produzindo o mesmo número de metros quadrados que um único prédio abrigava. Exatamente. E a gente... Você trocar um por 15 e você crescer para os lados. É, isso que acontece. Nossa cidade cada vez mais se espraiou e deixou de ser aquela cidade densa, compacta, que tínhamos até a década de 60, quando começou os planos diretores. Sei que é um assunto polêmico, plano diretor, porque antes era tudo leis de regulamento e tal, mas a partir desse marco, assim, em inúmeras cidades, que começou esse espraiamento, essa diminuição de potenciais, que levou... A verticalização brasileira são tão específicas, porque a gente vê cidades de fora que, inclusive, são muito mais frias que, por exemplo, o sul do Brasil, que possuem edifícios colados um no outro e estão lá. E eles vivem assim, gostam de viver assim e não se importam de viver assim. Então, é curioso o que aconteceu aqui. Claro, claro. Agora, tem algo paralelo que tem acontecido. As pessoas odeiam arranha-céus, mas descobriram há poucos anos o prazer do rooftop, a cobertura. Durante muitos anos, São Paulo, tirando, aliás, o Terrassa Itália, você não tinha um lugar para ter a vista da cidade. E agora deve ter 30, 40 lugares com rooftop. Como se avalia esse paradoxo? Odeio o prédio alto, mas corro para o último andar para ver a cidade. Exato. É muito engraçado isso, né? Uma vez também eu fiz uma palestra no edifício mais alto aqui de Porto Alegre, Santa Cruz, e subiu os alunos das universidades. Estava todo mundo encantado. Nossa! Que lugar incrível ver Porto Alegre de cima. Deu... É bacana, né, gente? Vamos impulsionar. Vamos ter outros edifícios de Santa Cruz do lado ou outros lugares. Não! Não se pode mais. Tu vai privilegiar as pessoas. Tu vai privilegiar quem tem dinheiro para morar no arranha-céu, não sei o quê. Poxa, daí é difícil contra-argumentar, né? Fica numa situação assim... Cara... É se proíbe arranha-céu para o rico, mas aí se permite condomínio fechado para o mesmo rico no Brasil inteiro, ocupando muita área, né? Ninguém fala nada. Agora, deixa eu te perguntar, falando de mundo, já que teu mestrado foi sobre o mundo, eu morei na Ásia há muito tempo e percebi aí como Hong Kong, Tóquio, Seu, Pequim, Shanghai, Singapura são cheias de arranha-céus. Mas nos últimos anos, até a Europa, que era mais refratária arranha-céus, hoje Londres, Madrid, até Paris, eles estão fazendo seus arranha-céus. O que mudou por lá? Eu acho que, apesar de serem cidades já conhecidas como grande densidade e compactas, elas possuem muito dessa densidade e compactidade de cidade por causa que elas pegaram esses edifícios antigos e transformaram tudo em pequeníssimos apartamentos, né? Porque a gente é uma... Que nem a matemática simples, se a gente pegar os cinco andares de Paris e duplicar para mais cinco, vai ter mais densidade, porque ele está totalmente ocupado na quadra, é uma conta simples, é aquela coisa, arranha-céu, edifício alto, não necessariamente gera densidade, mas ele ajuda a gerar, é um combustível para gerar densidade, né? E eu acho que essas cidades começaram a se dar conta, elas precisavam trazer as pessoas, dar mais lugares para as pessoas morarem no centro, ao invés de ficar transformando cada vez mais em apartamentos menores, né? as condicionantes do centro, os apartamentos do centro, né? Então, justamente isso, Londres é uma das cidades que mais se verticaliza no mundo hoje em dia, né? Junto com Toronto, na América, no Canadá, Melbourne, na Austrália, são cidades destaques na verticalização, né? Claro. E Vancouver? O que você acha do chamado aí Vancouverismo, que também é algo raro na América do Norte, especialmente aí Canadá e Estados Unidos, que é quase aí um incentivo que as áreas centrais de Vancouver só tenham prédios com aquelas bases enormes que podem ter lojas, podem ter casas e um pouco de tudo? Sim, Vancouver seria quase um case para brasileiro estudar. Para, caso a gente continue nessas legislações que exigem afastamentos, terrenos grandes para construir em altura, porque os arranha-céus de Vancouver, que eles chamam de Point Towers, realmente são edifícios estrudados, geralmente, dois, três, quatro numa quadra, mas que possuem ali na sua base sempre, e é engraçado, eles são bem recuados entre si, mas os alinhamentos, eles estão sempre no alinhamento do terreno. Uma das faces deles está sempre no alinhamento do terreno. Não existe essa do recuo do jardim ou mais tantos metros para afastar. Ele está no alinhamento do terreno. Mas o curioso são as bases dos edifícios que contemplam de três a cinco andares, que ora recebem, como o Luiz Menos falou, escritórios e lojas, e horas, como eles não viram, como eles começaram a se dar conta que não havia tanta demanda para loja no térreo, porque, por diversos motivos, tem regiões que não tem demanda para ter um monte de... E a Amazão matou muito comércio. É! Então, eles se deram conta por que não trazer, botar townhouses, botar aspecto de casa no centro da cidade. Eles viram que tinha um potencial incrível de trazer aquelas pessoas que moravam no subúrguo, em casas, com jardins, para as crianças brincarem, essa oportunidade de trazer essas townhouses para essa base do edifício, tornando que as pessoas estivessem muito mais próximas ao trabalho e a vida que acontece na cidade, porque no subúrbio acontece uma vida bem mais pacata. Ou seja, é interessante a gente pensar, então, Vancouver tem esses prédios altos, muito concentrados numa região da cidade, mas tem vilas de casas, muitas vezes, cercando esses arranha-céus além de comércio. Exatamente, exatamente. Por essa lógica, essa sacada que eles viram, olha, a gente não vai ter tanta demanda para a loja, quem sabe a gente não crie esses olhos da rua, que nem tanta gente fala, para as townhouses, para as casas, e botando mais gente nessa quadra. Então, é bem interessante e é algo totalmente plausível de se transformar aqui, nessas nossas grandes bases, porque lá também existe estacionamento, só que os estacionamentos estão tudo para dentro dessa base, nunca fica exposto para a rua. Isso é um grande diferencial. É bom lembrar que a lei paulistana, até hoje, se abre um restaurante, uma farmácia, se obrigada a ter vagas de garagem na entrada, ou seja, você prioriza o conforto do motorista, mas você acaba com a vida do pedestre, porque ele tem uma calçada olhando para estacionamento. e nem todo mundo gosta de ver carro usado enquanto caminha. Isso é meio chocante. Sim, bem chocante. E esses edifícios bons exemplos construídos no mundo afora, você vê, claro, eles têm um meio de transporte muito melhor, mas você vê que são quase zero estacionamentos, são estacionamentos mínimos. Em Toronto, que eu tive o prazer de conhecer, existiam lá placas de arranha-céus de mais de 200, 300 metros de altura que tinham, sei lá, vagas de garagem, 50, vagas de bicicleta, 550, assim, eram muito mais, né? Então, é uma lógica totalmente diferente de se pensar. E se a gente for pensar assim, quanto mais, não vou dizer arranha-céus, mais edifícios altos a gente bota lado a lado, menos a gente vai precisar do carro, porque vai ter mais pessoas morando juntamente naquela quadra e fazendo suas atividades naquela quadra, né? A questão é que a verticalização aqui no Brasil é inversa. A gente tem edifícios altos, não tão altos quanto mundo a forma, mas tem edifícios altos, só que eles são pontos, pontos espalhados na cidade, que para tu se locomover, tu precisa de longas distâncias para se ligarem entre eles, enquanto os outros lugares, mundo afora e um pouco de balneário, estão tudo concentrados numa região. Claro, claro. É como comparar aqui em São Paulo, os arredores de Ibirapuera, onde tem prédios altos, mas literalmente um apartamento por andar, nada no térreo, numa área cercada de casas, então baixíssima densidade, e pensar aí nos prédios que estão surgindo na Avenida Rebouças, ao longo da linha de metrô amarela, em onde tem uma área de comércio, imagino que muita gente possa caminhar em Pinheiros a pé. Mas aproveitando para falar de Pinheiros, você falou de verticalização, é bom lembrar que o Chrysler Building, amado o Chrysler Building em Nova Iorque, tem 280 metros de altura, ou seja, é um prédio que tem mais de 90 anos de idade e é 100 metros mais alto que qualquer torre de São Paulo, então os nossos prédios não são tão altos assim, mas mesmo assim, a verticalização em Pinheiros está sendo muito criticada, os prédios são altos demais. Você acha que o plano diretor do governo Haddad, que tem sido aliás copiado por várias prefeituras do Brasil afora, mereceria uma calibragem ou você acha que é uma questão de comunicação? As pessoas não entenderam esse plano diretor. Eu acho que é um pouco das duas, eu acho que ela precisa um pouco de mais de calibragem, porque, pelo que eu conheço, acabou, menos de 10% da cidade tem esses corredores, o Haddad que veio com, o plano foi baseado nessa intenção de adensar, só que menos da cidade foi permitido isso. É 5%. É 5%. Então, é menor ainda. Então, o plano entra com todo um discurso de adensamento onde 5% da cidade pode se fazer isso. E é algo que está muito intrínseco das pessoas ao longo dessas décadas. Imagina, desde os anos 60, 70, vivendo assim, precisa uma quebra de paradigma muito grande. Elas precisam ver a coisa funcionar quase assim. Só que, para isso, são inúmeras batalhas. Porque é que nem existem esses movimentos imbe, nimbe. É lindo de morrer lá fora, mas aqui, não, não. Eu adoro o rooftop, mas desde que seja o rooftop que não tire a minha vista. Claro, claro. Ou, gosto de comércio em Manhattan, em Buenos Aires, mas quero meu bairro estritamente residencial. que era a Avenida Brasil sem uma única loja ou restaurante. Isso não acontece. Aliás, você falou de olhos na rua, e é bom lembrar que a própria Jane Jacobs era muito crítica aos arranha-céus de Nova York por achar que não criavam vida na rua. Você podia dar bons exemplos? Ou seja, onde que a gente soube fazer, e digo, nós, eu digo, o mundo, soube fazer arranha-céus muito integrados à cidade, e quais são os maus exemplos? Sim, eu vou começar com um bom exemplo, digamos assim, vamos imaginar o prédio em altura mais caro de São Paulo que tem hoje em dia, e vamos comparar com o prédio mais caro de Nova York hoje em dia, que é um, não sei se já foi inaugurado, mas vai ser, vai ser a avenção mais alta, residencial do mundo, lá, o Central Park Tower, que embaixo tem a Nord Store, que é uma loja de departamento, então, onde está os apartamentos mais caros de Nova York, existe um comércio, fora outros, outros edifícios que existem, um tem o Momba, um tem a loja de relógios lá, a Gás Terra, né, e em São Paulo, provavelmente é um edifício, apartamentos um por andar, rodeado de, de vegetações e áreas condominiais, mas outros, outros bons exemplos, né, pegando a característica de vida cultural e até de arquitetura mesmo, né, de vida urbana, Londres, os edifícios, esses arranha-céus que estão sendo construídos em Londres, são muito bons exemplos para serem conhecidos, porque Londres existe todo um guia de como o arranha-céu se conectar à cidade, uma cidade, imesurável, o tamanho da história de Londres, e mesmo assim, ao lado de edificações super históricas, existe arranha-céus lá, de 100 metros, 150, 200 metros de altura, que se conectam e se amarram toda essa história de Londres, né, por vezes... Por exemplo, você lembra algumas regras, essas dicas de conexão? O que Londres pede para esses arranha-céus? Sim, um exemplo bem claro é o Lidenhall Building de Londres, né, que ele está bem perto do... daquele pepino do Norman Foster, né? Sim, o Gherkin. O Gherkin, né? Um dos exemplos é se amarrar com o Contesco, com o Contesco. E como tu pode fazer isso? Reinterpretando o caso do Lidenhall, ele reinterpreta os arcos, os arcos da edificação lindeira com arcos, que é a estrutura do prédio de aço, né, que é toda a estrutura de prédio, ela se remete a esses arcos. então tu vê uma continuidade de fachada e como Londres tem ruas muito estreitas, eles dão como intuito de se abrir a base para as pessoas conseguirem enxergar mais a cidade, né? Então tu caminha, esse terra, ele atua completamente vazado, tu caminha por dentro desse terra, tu pode atravessar para o outro lado da rua e para subir no edifício tu sobe com uma grande escadaria, né? Chegando no terra para depois subir no edifício inteiro. São coisas como olhar para o seu vizinho, conversar com o seu vizinho, ter uma altura de base que remeta a todas as edificações ao seu redor, né? Eles têm cones de visualizações, né? E esse edifício está bem no cone de visualização da Catedral de São Paulo. Então o edifício, ele é inclinado para proteger essa visualização da Catedral, né? Então tu consegue enxergar o dono da Catedral desse corredor famoso que é o Corredor de Lidenhall. Então, coisas simples, né? E fora que o edifício está no alinhamento, né? Não existe. Nesses outros países não existe esse recurso. Eles estão sempre no alinhamento. Claro. Não deixe o prédio longe da calçada com uma grade, um muro típicos. Interessante isso que você falou, né? Porque as duas, a St. Patrick, tanto de Nova York quanto a de Londres, já tem prédios altos ao redor e há essa ideia de que o desenho, a arquitetura pode prover respeito, mas sem congelar um bairro inteiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Avenida Dom Pedro que dá lá no Museu de Piranga, praticamente é uma avenida congelada, você não pode construir nada e está com muitas casas abandonadas e está com muitas casas de repouso, porque em tese algum prédio cobriria a vista do Museu do Ipiranga, que é algo muito estranho, porque não há lugares ali que as pessoas ficam olhando para o museu, até porque o museu está num promontório. É irônico. Sim, e com certeza se fosse permitido construir prédios ao redor do museu, daquele grande parque que existe no museu, aquele parque ia atrair muito mais pessoas do que atraem hoje em dia. Outro exemplo dessas características da edificação preservada é a Torre Reforma da cidade do México, que ela tem um casarão que deveria, que foi preservado no edifício, então o edifício se conforma todo para trás desse casarão e as únicas partes que chegam no terra do edifício são apenas as suas duas empenas de concreto armado estruturantes que vão a 200 e sei lá quantos metros de altura, que é o edifício mais alto da cidade do México. É um belíssimo prédio, bom lembrar, as pessoas google a Torre Reforma é muito bonita. Sim, então as pessoas caminham pela calçada e continuam com aquele visual daquele casarão antigo, histórico e apenas ver essas empenas como o marco do edifício novo que está ali. Fora todas as questões culturais que eles reinterpretaram a cultura asteca, a maneira de se portar num abalo sísmico e questões de fachadas, estruturantes que não tem pilar dentro. É um belíssimo, belíssimo caso de arranha-céu do século XXI. Entendi. Aliás, falando de erite brasileira, que diz não gostar de arranha-céus, mas ama Dubai. Como se explica o fascínio por Dubai aqui no Brasil? Essa é difícil, essa é... Talvez seja... A sociologia dos arranha-céus. Não, eu acho que é... É muito por isso, assim, até eu vejo, assim, quem critica os arranha-céus aqui não gostam de Dubai. Dubai é uma cidade mais fantasiosa, né? Tu vai lá... Artificial. É, artificial. Não é uma cidade de verdade. Não cresceu naturalmente, organicamente. Não é uma cidade que foi... Os caras lá tiveram uma brilhante ideia. Vamos fazer turismo aqui e construir essas torres, experimentos belíssimos lá, né? E quem critica o arranha-céu de lá critica muito porque a gente tenta ser Dubai, né? Na verdade... E... Principalmente pelo estilo arquitetônico, né? Porque o urbanismo é completamente diferente, não tem nem como comparar, né? Mas eu aposto, assim, se a gente conseguisse de alguma maneira convencer a voltar... A dar um olhar para trás nos nossos planos anteriores, pré-ano 60 e tirar proveito disso, aí sim a verticalização e a arquitetura brasileira ia começar a ganhar destaque, que ela ainda é conhecida, mas ia ganhar destaque mundial novamente, né? Porque a gente foi muito conhecido por Brasília e ainda é muito conhecido por Brasília, mas Brasília também não é uma cidade orgânica, né? Que surgiu. Ela foi completamente montada lá e as grandes cidades bombantes aí, mundo afora, são cidades orgânicas que cresceram e souberam se moldar com o tempo, né? Claro. De Tóquio a Nova Iorque, de Paris a Madrid ou Buenos Aires não foram criadas por branchetas. Para terminar, já que o tema agora do teu doutorado é justamente no Brasil, e quais seriam os bons exemplos? O que incorporadores, prefeitos, legisladores urbanistas poderiam ver aqui no Brasil de arranha-céus bons, além do nosso querido edifício Itália? Temos bons exemplos? Temos, temos. do lado dele, o edifício Copan, é claro, aqui em Porto Alegre. O edifício Santa Cruz, que possuía aquele escalonamento, que gera aqueles olhos da rua, aquela bem coisa de Ianguel, de até determinada altura, que não conseguia enxergar a rua para depois subir, como é os arranha-sals de Nova Iorque, que são todos escalonados, são belíssimos exemplos de como se conectam à malha urbana existente. outras edificações, eu tive há muito pouco tempo em Belém, no Pará, existe o, como é que é o nome do edifício? Agora eu me esqueci, que é bem na frente da Praça da República, também é um edifício belíssimo, que é um excelente exemplo de como a gente construía bem, construía bem os arranha-céus e edificações em altura. Mas é um grande mais antigo, então, também. É, da década de 50, edifício Manuel Pinto da Silva. Perfeito. Hoje, também estive em Curitiba há muito pouco tempo e me impressionou o edifício mais alto de Curitiba, que ele é localizado exatamente no centro de Curitiba, e ele quase não tem recurso, ele está plenamente no alinhamento, ele tem uma praça para a entrada da parte de escritórios e residencial, e, além do que, tem uma base de comércio no térreo. Então, em certos lugares do Brasil, ainda é possível fazer isso, porque, se fosse em São Paulo, Rio, Porto Alegre, provavelmente estaria isolado no lote, para conseguir chegar a 150 metros. Acho que aquele é o edifício Universe Life, Universe Life de Curitiba. é mais recente, para ter esse nome, é mais recente. Sim, quando bota nome em inglês, é recente. Isso é fardo. Verdade, verdade. Tem coisas que a gente ainda tem muito para melhorar. Te agradeço muito, vou pedir, então, para os ouvintes também, de seguirem nas redes sociais, você posta em bons exemplos de arranha-céus e bom lembrar isso que você falou da questão de avançamento e verticalização. A gente, às vezes, faz muito escândalo contra arranha-céu, mas se cala que no Brasil inteiro condomínios fechados estejam criando espaços de 500 metros quadrados, mil metros quadrados para uma família só e haja consumo de água e haja consumo de energia e carro para tudo. Muitas vezes, o arranha-céu é a solução e não o problema. Com certeza, com certeza. A gente tem que parar com esse bicho papão que é o arranha-céu, olhar para o que a gente produziu antes, caminhar pelos nossos centros que estão ali os nossos bons exemplos a serem seguidos. E a gente vê mundo afora, Londres se verticalizando, Nova York já era verticalizada, se verticalizando mais ainda, Toronto se verticalizando, Melbourne, Paris também, agora acabou de sair, depois de anos de batalha vão conseguir construir um arranha-céu lá. E apesar de que existem outros, existem outros ordenhos pianos espalhados pela cidade, então a gente tem que parar com esse bicho papão. E sim, o arranha-céu pode melhorar a nossa cidade, desde que a gente projete ele com um térreo que faça sentido e se conecte com a nossa cidade, ele pode nos ajudar a melhorar a nossa cidade. aliviar trânsito, concentrar pessoas, fazer mais pessoas se circularem, trazer mais segurança. Perfeito, perfeito. Projeto, a palavra mágica aqui que o Luiz Henrique falou, ou seja, prédio pequeno ou grande, mal projetado, a cidade toda paga por décadas e décadas e décadas. as Rãs do Piano que dizia isso, o livro ruim você pode esquecê-lo ou a música ruim, agora a torre errada vai ficar 100 anos nos assombrando. Luiz Henrique, muitíssimo obrigado e boa sorte em Porto Alegre. Beleza, eu que agradeço essa oportunidade incrível de a gente conversar e fazer esse bate-papo desse tema para a gente tentar desmistificar esse arranha-céu e começar a trazer e construir bons exemplos aqui que acontece o mundo afora e o Brasil está carente disso. Sei que a batalha é grande, mas ainda é possível. Está aí há 50, 60 anos atrás para nos mostrar. Maravilha. E olha, você que está ouvindo pela primeira vez, chegou aqui, é amigo do Luiz Henrique, é gaúcho, é sulista, por favor, assine, se inscreva no nosso canal e espalhe, porque apesar do nome, eu acho que os debates, os temas levantados aqui têm que ser discutidos no Brasil inteiro. A nossa urbanização ainda tem muito o que melhorar. Muito obrigado, ouvintes, até semana que vem, até o próximo episódio. Tchau.